A Ferreira A Ferreira A Ferreira De sexta-feira Com uma grande bobedeira Até parece impossível Deu-lhe um aperto urinário Confundiu um sanitário Com a passagem de nível Brutalmente atrocidade Por não estar habituado Porque só bebi agresso Bernabé, oh Bernabé Já não vês mais a Guiné És vítima do progresso Bernabé 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 Bernabé